Olá, docinhos que me estão? Estou aqui para mais um vídeo de Skulld Eu estou gravando muito se eu precisar de seguir desse jogo Porque eu realmente quero terminar Ele não é tão grande e você contar que ele é bem aterrorizador Aterrorizante, digo Bom, no vídeo passado eu combati com esse cara aqui Eu não tinha outra escolha, sim, não tinha E, bom, vamos ver o que eu posso fazer Para a gente poder passar Deixa eu investigar tudo aqui Na caixa tem várias folhas cinzentas Tá, tem uma florzinha aqui Que interessante Um espanador Vou conferir tudo Só para a gente poder preparar a calção Tá, a mensagem do estado, todos devem para a guerra Todos, inclusive crianças Os ossos podem entrar aqui O telefone é uma da antiga Como sempre tem aquela música assustadora Um artigo do jornal sobre guerra O que é isso aqui? O armário está vazio Um vaso de cobre Essas pantas não estão em seus melhores dias Opa, pera aí, eu nem li Find the matching bar And the way you will open Tá, acho o par perfeito E o caminho será aberto Tá Eu tenho que combinar com essas coisas aqui Mas pera aí, tá Deixa eu ler o que ele falou primeiro A porta A porta é o campo de entrada Tá Tá, deixa eu só ver se dá para eu sair Vai que, né Não parece ser muito difícil Nesse jogo tem uns puzzles assim Que... Eita, pera Maria entrou nessa casa Tá, não posso sair Enquanto eu não achar a Maria Tá, bora lá Tá, acho que não deve ser difícil Tá O que que é isso aqui? Tá, acho o par perfeito Tá, isso aqui É uma chave Ah, uma flecha Tá, então acho que Acho que esse primeiro aqui é o arco Arco Óculos com olhos Esse negocinho aqui Eu não sei o que que é Eu vou colocar isso aqui Porque parece É o mesmo formato Eu acho que Não, porque Tipo, isso é Eu não sei o que que é isso Mas tá no mesmo formato Bora só chutar Ou pode ser isso daqui Que é um zig zag Ah, e o último O que que é? Ah, parece um isqueiro Com cigarro Pelo menos é o que eu tô percebendo Tem fogo aqui Então acho que deve ser Ih, consegui Tá, abre aí meu filho Pera aí, calma, calma Ainda não Calma Ah Bora salvar aqui Porque... Não, se toda vez que tem alguma coisa Acontece alguma coisa Eu posso salvar Então melhor não salvar não Ai Ah, é um elevador Eu acho que ele não devia Maria Coitadinha Ela parece tão assustada Maria Você não precisa ter medo de mim Não sei Você não me reconhece? Você não sabe quem eu sou? Pera aí O que é aquelas coisas ali em cima? Aquelas ali são câmera? Você não sabe quem eu sou? Por que você não fala? Porque ela tá com medo Como é que ela vai falar? Ah, chegou ele Ela não pode, Aaron Sua língua foi cortada Engraçado que esse cara disse Eu não sei nada sobre você Mas ele sabe tudo sobre os outros Véi, que mentiroso Tipo, ele diz Ah, eu não sei nada sobre você Mas sabe tudo sobre os outros E as pessoas que me fazem respeito Quer dizer, que me dizem respeito O quê? Que porco fez isso? Seu proprietário Um dos traficantes de armas Gente da cidade Eita Quem tem armas tem poder É também por isso que ela está com medo Não de você Mas dele Ele vê tudo São câmera Ele tá vendo tudo Gente, agora eu lembrei Lembra daquele flashback Em que ele tava com a Maria? Eu acho que era por isso Tipo Ela tava com medo Do que o marido poderia fazer com ela Não com o Aaron Você não vê as câmeras? Então é tarde demais Vou fugir com ela Véi, como? A guerra começou Você pode se esconder Atrás dos escombros Afim de evitar o fogo Na metralhadora Não, de novo Você também deve desviar Para evitar os foguetes Mas certifique-se Se não pisar em uma mina Adeus Vai lá Ai, aqui Ai, tá Meu Deus Ai Ai Socorro Ai É aqui que eu fico? Ai Ai Desculpa Eu tô tentando Ai Tá bom Desculpa Eu não sabia o que eu tinha que fazer Pera aí Um instantinho só É que esse jogo Ele é um pouco escurinho Pera aí Tá, bora me posicionar Agora que eu sei Bora tentar fazer direito Tá Eu também tô meio burra Eu não vi as minas Só aqueles pontinhos vermelhos Tá Corre, 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 corre Ai, não, 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 não Aqui? Aqui eu não pego, né? Ai Ai Fica aqui, fica aqui Aqui é um ponto seguro Ai Não Eita Eita Aqui, aqui, aqui Posso sair agora? Ai Consegui, consegui, consegui Finalmente consegui Espero que não tenha Algum segredo naquele lugar Que tinha muita coisa pra interagir Ai Eu ainda Eu ainda posso conseguir passagens Para o último trem Eu nem sei pra onde vai Mas isso não importa A principal coisa É sair daqui Infração Autotraição Sentença A morte Executar sentença Não Não, Maria Véi, por que que ele matou? Matou ele Não matou eu Ela disse que ela tava com medo Ele não matou o Aron Mas matou ela Tipo, não importa o que o Aron fez Ele não vai morrer Ela que vai morrer Não é ele Não O cara não faz isso não Ai Ai O que que vai vir agora Senhor Quando o cordeiro Abriu o segundo selo Ouvi o segundo Ser vivente dizer Vinde E vede Em seguida Saiu outro cavalo Um vermelho a dente Isso é alguma coisa da bíblia? Parece 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 aquele negócio Dos cavaleiros do apocalipse O seu cavaleiro Foi dado o poder De tirar a paz da terra E para que os homens Se matassem uns aos outros Eu vou ter que matar alguém? Olha ele Olha o cavalo vermelho É ele Ele é o dono da Maria? Ai Você achou que tem umas reviravoltas, né? Você é o negociante de armas? Eu sou Eu vou te matar, seu bastardo Eu sei que o que aconteceu Com a Maria não foi Mas eu não quero matar ninguém, não Eu quero ir embora Tipo, Maria Como eu nem sei quem é a Maria? Como é que eu vou saber? Tipo, eu nem conheço ela Eu não tenho intimidade suficiente Para ficar triste por ela ainda Tipo, eu sei que foi errado Mas eu não posso matar ninguém, não Isso também é um pecado, é? Eu não posso fazer isso Finalmente você se tornou fraco Finalmente você percebeu Essa verdadeira natureza Ai, eu disse o que eu estou falando Ele não pode fazer isso Eu acho que para eu Eu não deveria cometer os pecados Do que você está falando Você vai pagar pela morte dela É, a morte dela Não foi exatamente culpa dele Tipo, sei lá Tipo, o homem foi lá E matou ele Não disse quem foi que mandou matar Mas tanto faz Tipo, eu devia matar o homem Que matou ela Eu devia ir lá procurar Mas se bem que ia ser muito difícil Porque ele era um soldado aleatório Ai, ai Não é as batalhas que surpreta Então eu vou salvar no 1 de novo Ai Ai, ai meu Deus Ai 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 Eu tenho que aproveitar Enquanto ele tá Ai Tá, eu tenho que Tá, eu tô indo bem Ai Ai, errei Ai Ele me pegou, nossa, desculpa Tá, quantas vidas eu tenho Eu não sei quanto eu perco de HP Pera, deixa eu testar um negócio Eu não posso mais abrir o menu Ai Tá, eu tenho que ficar longe da linha de fogo Ai Ai Tá bom, é que esse botão acusou É sério, gente Essa fase vai ser muito difícil Porque Às vezes o botão não vai O meu botão, às vezes, ele fica Meio travado Eu tenho que apertar Bem forte pra ele ir Tá, bora lá Bora que tá de novo Ai 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 Tá Tá Ai Ele tá aqui Ai Ai Meu Deus do céu Eu tô péssima Eu sou péssima Tá bom Tá Tá Eu vou tentar mais uma vez Deixa eu trocar o meu fone Tá Eu vou botar meu fone aqui no chão No chão não Na minha perna Quando eu faço isso Vocês não ouvem muito bem a minha voz Sabe Isso me lembra também Quando eu comecei a fazer vídeo Eu fazia isso Eu deixava o fone Assim aqui na minha perna Mas isso deixa meus braços livres Bora lá Eu vou ficar quietinha Tá me concentrando Pra ver se você consegue O vídeo já tá cá Até perto Ficando maior Bora lá Três Dois Um Vai Tchau 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 Tá bom Tá bom Mas eu tentei Foi uma boa tentativa Eu não sei quanto HP eu perco Mas eu fui atingido várias vezes Tá bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Infelizmente não deu pra passar Dessa parte ainda Não consegui Eu cheguei perto Não sei quanto dinheiro Eu tenho que dar nele Mas eu tava indo bem O vídeo tá ficando meio grande Então se eu continuar Vai ficar meio estranho Mas no próximo vídeo Eu vou tentar Desde o comecinho Assim Desculpa Eu era aí Nossa Esqueci Tem que levantar meu fone Pra vocês poderem me ouvir No próximo vídeo eu vou tentar E vai ser com o fone abaixado mesmo Porque Vocês viram Quando eu me concentrei Eu consegui Mas é porque é bem difícil Tem que ficar desviando De coisa Tá Enfim Mas acho que eu tô chegando perto Acho que como ele aumentou os ataques Aquelas balas de três Ele mandou três balas de uma vez Então quer dizer que eu tô chegando perto De matar ele E bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau Sério Esse jogo não para de me surpreender Tipo Cada coisa que acontece Tipo Tchau